A CIDADE NO BRASIL Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Deus não nos tem dado Espírito de covardia, mas de intrepidez. Presta atenção. Deus não nos tem dado Espírito de covardia. O Espírito Santo não é Espírito de aceitação de problemas, de aceitação do mal, de aceitação do pecado, de aceitação de um mal costume, da aceitação de uma depressão ou de uma decepção, de uma frustração, de um trauma e complexo. O Espírito de Deus não é Espírito de aceitação da vida destruída. O Espírito Santo é Espírito de coragem. É Espírito de coragem que nos faz combater e conquistar a vida e vida com abundância que Ele promete na sua palavra. E essa vida com abundância não começa do lado de fora, começa do lado de dentro. Se você não tiver abundância no que se refere, em força, em ânimo, coragem, determinação, alegria, disposição, iniciativa, tudo isso e muito mais, é o Espírito Santo que nos dá amor, paz, felicidade, domínio próprio, mansidão, tudo isso só vem com o Espírito Santo. Se você não tiver abundância dessas características, dessas virtudes, se podemos chamar assim, dentro de si, então a sua vida do lado de fora nunca será abundante. Mas se você tem abundância, se o senhor, a senhora tem abundância da paz de Deus, da alegria, da força, de tudo aquilo que Ele nos dá ao receber o Espírito Santo, pode ter a certeza. Com problemas, com lutas, com adversidades, você vai em frente, você avança, você conquista.